E a nova regra fiscal foi tema de audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Câmara dos Deputados. Para o ministro, o texto do novo marco fiscal apresentado pelo relator, o deputado Cláudio Cajado, vai ser uma ferramenta de pacificação que marca uma nova fase de diálogo entre governo e oposição. A expectativa é de que a votação supere desavenças políticas. O relator fez um trabalho para tentar buscar aquele centro expandido, vamos dizer assim, para obter o resultado pretendido. Não apenas os 257 votos para aprovar uma lei complementar, mas um espaço ainda maior, de 300, 350 votos, para sinalizar ao país que este centro está sendo reforçado, que nós estamos despolarizando o país para o bem do próprio país. Vencida a etapa da regra fiscal e da reforma tributária, nós vamos abrir uma avenida para discutir o que é estratégico para o país. O ministro da Fazenda diz que não vê problemas na discordância em relação aos juros praticados no país, mas acredita que as medidas tomadas sinalizam um compromisso fiscal que deveria ser considerado para revisar a taxa para baixo. E essa discussão é absolutamente normal numa democracia. Quais medidas tomadas até aqui, sim, haveria espaço para um gesto de mais confiança na economia brasileira, sem que houvesse, na minha opinião, qualquer percalço em relação à inflação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.